E realmente os institutos de pesquisa, a Embrapa, já está muito preocupada e bastante sintonizada em começar a desenvolver a agricultura brasileira, levando em consideração o aquecimento global. Por exemplo, para quem é aqui do estado de São Paulo, se o clima continuar aquecendo do jeito que vem aquecendo, em 50 anos, praticamente as plantações de café arábica deixarão o estado de São Paulo, o café de melhor qualidade que nós gostamos mais. Elas vão mais para o sul. Em 100 anos, se o planeta continuar a aquecer, nós vamos importar café da Argentina, e talvez o estado produtor seja o Rio Grande do Sul, um pouco de Santa Catarina. Então, a agricultura, conforme aquece as espécies que não gostam muito de calor, elas vão migrando para o sul. E a soja, que é considerado o grande vilão lá do desmatamento? É, a soja também. A soja diminui. Os estudos da Embrapa indicam que, se não forem feitas alterações na soja, o potencial de produção da soja do Brasil também diminui. De arroz diminui, de feijão diminui. Quer dizer, os produtos agrícolas alimentares diminuem em função da agricultura como praticada hoje. E a cana-de-açúcar resiste mais. A cana-de-açúcar, até 2 graus de aumento da temperatura, a produção de cana-de-açúcar não perde muito. Ela perde, num certo sentido, que algumas áreas precisaria de irrigação no Brasil central, e ela ganha, porque algumas áreas mais do sul, que hoje são frias, elas se tornam mais propícias. Mais que 4 graus de aquecimento, até mesmo a cana-de-açúcar perderia. Então, o Brasil, vamos dizer assim, a agricultura brasileira, ela não precisa perder muito, ela não precisa ser destruída pelo aquecimento global. Mas ela precisa estar ciente que o clima mudando, ela vai ter que mudar e acompanhar a mudança climática. Quer dizer, não precisa desde que se faça o que tem que ser feito. É, e mudança de cultivares agrícolas, é uma coisa que exige muita pesquisa, pesquisa de altíssima qualidade, e é uma coisa que leva muito tempo. Não se muda uma agricultura de um país de uma década para outra, mas é importante começarmos agora. Você ouve aí desafios do aquecimento global, aqui na Rádio Mundial, comigo, Estélio Sol, entrevistando o doutor Carlos Nobre, lá do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, considerado um dos maiores climatologistas do Brasil, nos dando aí a honra de aprender um pouquinho mais sobre a questão da mudança do clima, aqui nos microfones da Rádio Mundial. Como é que estamos de tempo aí, Evaldo? Nós temos mais 10 minutos, então não dá para fazer muita coisa ainda. Dentro dessa linha de vulnerabilidade do Brasil, que ele estava falando agora há pouco, você considera a vulnerabilidade do Brasil, o Brasil é um país pouco, médio ou muito vulnerável? Falando assim de uma forma bem genérica. Em geral, não é geral? O Brasil, em geral, ele pode ser considerado muito vulnerável, por causa dos três aspectos que eu mencionei, a economia, os aspectos sociais, nós temos talvez dezenas de milhões de brasileiros bastante vulneráveis ao aquecimento global, e também pelo risco à nossa imensa biodiversidade. O Brasil só perde vulnerabilidade para países muito pobres, da África, do Sul, da Ásia, que são mais vulneráveis que o Brasil. Mas o Brasil, vamos dizer assim, ele não está nem na categoria de média vulnerabilidade, ele está na categoria dos países mais vulneráveis. Quer dizer, a vulnerabilidade está diretamente ligada à questão da pobreza, à questão do desenvolvimento do próprio país, não é? É lógico que um país que já saiba como responder aos desastres naturais que acontecem, que aconteceram no passado, é um país mais preparado. Então, o nível de pobreza está diretamente associado com o nível de vulnerabilidade. No caso do Brasil, a vulnerabilidade adicional é que nós, como eu já mencionei, nós temos uma economia muito dependente de recursos naturais e grandes extratos da população ainda sofrem muito com o clima de hoje, com o interior do Nordeste e com as periferias das grandes cidades. Então, a próxima pergunta aqui já está respondida, que os países desenvolvidos já estão mais preparados para os fenômenos naturais extremos que serão causados pela alteração climática. Então, a gente acabou concluindo pela exposição do Dr. Carlos aqui que, de fato, sim, porque a questão da vulnerabilidade e da adaptação ela tem a ver com recursos financeiros, com a capacidade de criação de soluções, não é? É, é um pouco mais, é mais complicado que só recursos financeiros. Um país rico normalmente tem muito mais facilidade de buscar soluções de adaptação. Mas é um pouco uma consciência, um grau de desenvolvimento. Um país que consegue se adaptar a mudanças climáticas é um país que busca isso e usa tecnologia, usa conhecimento. Agora, é lógico, o grau de riqueza de um país tem muito a ver. Por exemplo, o nível do mar está subindo. Subiu 17 centímetros no século XX, parece pouco. E as estimativas são que suba qualquer coisa entre 30 centímetros e 1 metro neste século. Isso modifica completamente a linha costeira, modifica completamente o uso do espaço litorâneo. Então, para responder a esse desafio do aumento do nível do mar, do aumento da força das ressacas, que os ventos sobre os oceanos vão ser mais fortes também, isso exige um imenso esforço de modificação da infraestrutura que existe hoje. Portuária, urbana. Portuária toda, urbana. Imagina as praias do Rio de Janeiro, imagina as baixadas que existem em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, em Santos, em São Vicente. É um imenso esforço, porque as pessoas moram hoje à beira-mar. É verdade. Não dá para deixar mais a praia, achar o seu novo equilíbrio natural. Isso, nós estamos imaginando, apesar que isso pode acontecer em 50 anos, nós estamos imaginando investimentos que passam de trilhão de dólar. Então, essa capacidade de adaptação, ela é muito cara. E países pobres terão enormes dificuldades no futuro. Vamos aproveitar o nosso tempo aqui e falar sobre um outro assunto aqui, que é a teoria da savanização da Amazônia, que é até um termo criado por você mesmo, não é? Nós já, alguns anos atrás, temos sugerido que várias mudanças ambientais apresentam, colocam um desafio enorme para a manutenção da floresta amazônica. e tanto o desmatamento, por um lado, e o aquecimento global, por outro lado. Os dois, as duas forças de transformação, uma global, aquecimento global, outra regional, o desmatamento que ocorre todos os dias na Amazônia, eles mudam o clima a tal ponto, tornando o clima mais quente e mais seco na Amazônia. E nos trópicos, quando a gente tem um clima que é quente e mais seco, que não é um clima muito chuvoso, a vegetação de equilíbrio é a savana. Ou aqui no Brasil nós chamamos o cerrado. Então, por exemplo, Brasília ou essa região toda de savanas, por que lá não tem floresta? Porque lá é muito quente e chove só seis meses por ano e fica seco seis meses por ano. Então, a Amazônia corre um sério risco, 30, 40% da Amazônia, se tornar uma savana, um cerrado muito empobrecido. Se o aquecimento global continuar, nossos estudos indicam se a temperatura subir mais que 4 graus, quase 40% da Amazônia pode virar uma savana empobrecida. E se o desmatamento seifar, tomar mais que 40% das áreas de floresta, esse efeito também pode levar à chamada savanização. e aí Obrigado.